Hey guys, what's up? Aqui é o Ronero Macena da English Experience e eu quero te dar muito bem-vindo a esse vídeo que talvez você tenha ouvido em algum post, em algum anúncio talvez no Instagram, no Facebook ou talvez até mesmo aqui no YouTube Então deixa eu te explicar rapidamente sobre o que se trata esse vídeo pra você poder entender e realmente aproveitar ele por completo Bem, esse vídeo trata de um teste de estilo de sistema representacional ou de sistema preferencial, ou seja, é como o seu cérebro gosta de aprender E por que isso é tão importante? Porque talvez você estuda, 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 estuda e não tá tendo um bom aproveitamento nos seus estudos Talvez você não esteja memorizando, talvez você não esteja aprendendo E talvez você até se ache burro, falando, meu Deus Eu estudo tanto e eu não tô conseguindo aprender E aí você acha que a culpa é sua Não, relaxa, take this, calm down Porque talvez a culpa não é sua Talvez o jeito que você está estudando é que está errado E é isso que você vai descobrir Porque eu preparei um teste super top das galáxias Assim, o melhor teste que você vai ter Pra você descobrir como que o seu cérebro gosta de aprender Como ele prefere aprender Aí a partir disso, então, você vai poder utilizar técnicas, ferramentas, recursos Pra aprender muito mais rápido e muito mais facilmente Então aquilo que talvez você levava uma hora pra aprender Utilizando o jeito que o seu cérebro gosta de aprender Você talvez vai aprender em 10 minutos, 15 minutos É impressionante Mas antes, obviamente, eu preciso te pedir Pra já deixar seu joinha aqui no vídeo Se não tá inscrito no canal, corre lá, se inscreve Porque assim, motiva, né? A gente também é motivado E aí quando eu vejo o canal lá tendo um monte de inscritos Eu vejo os vídeos tendo várias visualizações Eu fico mais feliz Aí eu vou produzir mais conteúdo Vou produzir mais coisas pra vocês Tudo de graça, tá bom? Então, se inscreva e deixa seu joinha aqui no vídeo Bem, gente Esse teste, ele se chama Sistema Representacional Ou Sistema Preferencial É um teste que foi desenvolvido pela PNL Que é a Programação Neurolinguística Talvez você não saiba Mas é que o teacher aqui, ele é master em Programação Neurolinguística Eu sou, tipo, nível mestre, né? Tipo, rei dos magos, sei lá o quê Não, não sou isso não, gente Mas assim, eu gosto de trazer para os meus estudos Várias técnicas, várias ferramentas de outras áreas Que às vezes você olha assim Putz, o que isso tem a ver com o inglês? Diretamente talvez não tenha Mas se você sabe aproveitar aquela técnica Aquela ferramenta e coloca nos seus estudos Você consegue utilizar o seu cérebro De uma forma muito mais eficiente Então por isso que eu sou, além de master em PNL Eu sou coach Eu sou hipnólogo, talvez você não saiba Mas aqui eu tenho alguns vídeos falando sobre hipnose Procura aqui no meu canal também O que mais que eu sou? Gente, eu sou especialista em aprendizagem acelerada Suggesto pira Sou pós-graduado em neuroaprendizagem Hoje eu estou me achando, né? Estou querendo falar todo o meu currículo Meu Deus do céu É muito abaixo a autoestima Porque na verdade a gente fica se reforçando assim É porque você quer mostrar o que você é Mas relaxe Nevermind Deixe tudo isso para lá Porque o importante é eu trazer um conteúdo de qualidade para você E é isso que eu quero Então vamos lá Por que esse teste é importante? Porque a PNL, ela descobriu como o cérebro da gente funciona E se você descobre como ele funciona Como o seu funciona Você consegue aproveitar muito melhor Para você poder aprender mais Então basicamente Existem quatro estilos Quatro sistemas representacionais O visual O auditivo O sinestésico Que é aquele cara que gosta de pegar as coisas Que gosta de executar E o digital Que é o que fica na cabecinha aqui Nesse vídeo Eu não vou falar para você O que são esses quatro estilos Sabe por quê? Se eu te falar agora Eu posso interferir nesse teste Que você vai fazer daqui a pouco Então eu só vou falar isso depois Além desse vídeo que você está acessando aqui Vai haver mais quatro vídeos Que é um vídeo para cada estilo representacional Vai ter um vídeo para o visual Vai ter um vídeo para o auditivo Vai ter um vídeo para o sinestésico E um vídeo para o digital E aí dentro desse vídeo Eu vou explicar exatamente O que é esse estilo Como que é essa pessoa que é visual Por exemplo Como ela gosta de aprender Como ela deve estudar Quais são os erros que ela comete Na hora de estudar Que vai atrapalhar o aprendizado Que não vai ajudar ela Então eu não vou falar isso aqui agora Porque senão eu vou interferir Eu vou meio que te induzir Algumas respostas nesse teste Aqui nesse vídeo Na descrição desse vídeo Tem um link Nesse link Você consegue acessar Esse teste online Você vai fazer um teste online Você vai responder algumas perguntas E aí você vai No final ter um resultado Você vai descobrir se você é visual Se você é auditivo Se você é sinestésico Se você é digital E aí quando você sair esse resultado Vai te falar qual é o seu estilo representacional Você vai clicar no link Que vai aparecer lá E aí você vai ser guiado Para um outro vídeo Que está oculto aqui no meu canal Porque eu não sou bobo Não vou deixar aqui liberado Para você Senão você vai já querer ver E não vai funcionar aí o teste E aí sim Por meio desse link Desse vídeo Você vai descobrir Como é o seu estilo Como você gosta de aprender Como o seu cérebro gosta de aprender E aí você vai ver Que talvez você não esteja Utilizando isso De uma forma adequada Então gente É basicamente isso Faça esse teste Clique nesse link Que está aqui embaixo Siga as instruções Que estão lá Tá bom Siga com muita atenção Observe o que está sendo pedido Não racionaliza tanto Não fica muito Ah eu sou assim Mas sou assado Mas às vezes eu sou assim Não Siga o seu coração Siga a sua intuição Responda o mais intuitivo possível Seja menos racional Seja menos lógico Nesse momento Porque senão Você vai bugar o teste Você vai ferrar o teste E talvez o teste Não vai dar Tão certo Como deveria dar Então seja mais coração Neste momento Paz, amor Vamos seguir Nessa linha de raciocínio Que aí você vai descobrir Como que é O seu estilo representacional Preferencial Como você prefere aprender Ok? Coloque aqui nos comentários O que você achou do teste E aí Nos vemos nos próximos vídeos Falando sobre cada um desses estilos That's it See you E lembre-se de não se esquecer De se lembrar De se inscrever no canal Ok? Bye bye